Faltam quatro dias para as eleições da presidência da Assembleia Legislativa do Piauí. O pleito continua acirrado entre os deputados Temístocles Sampaio e Fábio Novo. O PSDB se reuniu ontem e ainda não tem definição sobre quem fará parte da mesa diretora, se é o deputado Marden Menezes ou Firmino Paulo. Mesmo de saída da casa, o deputado Varton Santos avalia a condição do pleito. Eu acredito que no regime democrático é importantíssima a independência dos poderes. Acredito que são homens que foram eleitos, acredito que eles vão votar por consciência. Agora, que é, deve haver. Quanto menos influência do governo, de prefeitura, de quem quer que seja, eu acredito que os deputados vão votar de uma maneira independente. Eu torço para que haja uma eleição sem muita influência política e que ganhe aquilo que, na realidade, expressar a vontade da maioria dos deputados.